Eleições 2022 e os investimentos conservadores. Então vamos falar sobre como que funciona para você investir de forma conservadora em um cenário de eleições neste ano de 2022. Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Esse é o quarto vídeo, sim, o quarto vídeo dessa série. E olha só, no primeiro vídeo, eu estou lendo aqui, por isso que estou olhando para baixo, no primeiro vídeo eu falei para você como investir em um ano eleitoral. No segundo vídeo, como as eleições podem impactar o investidor conservador. No terceiro vídeo, como não investir em ano eleitoral. E hoje, para a gente fechar essa série com chave de ouro, eu vou falar para você sobre eleições 2022 e os investimentos conservadores. Toda semana tem uma série nova aqui no canal, terça, quarta, quinta e sexta. Vídeos novos aqui para você, uma série nova e cada série tem quatro vídeos. E toda segunda-feira, às 19 horas e 19 minutos, tem uma live, uma aula aberta ao vivo para você. Eleições 2022 e os investimentos conservadores. Durante o período eleitoral, meu caro aluno, seguidor, futuro aluno, enfim, né? Durante o período eleitoral, aumenta a volatilidade. O que é volatilidade, Michael Lima? Que palavra é essa? Volatilidade é a dispersão. Isto é, simplificando, Volatilidade é subir e descer, tá? Subir e descer, por exemplo, das ações. Então, aumenta a volatilidade. O mercado financeiro está mais agitado. O mercado financeiro está mais receoso com o que pode acontecer com essa mudança no Brasil, essa mudança do presidente e da república. Principalmente esse ano, que é o ano que tem eleição para presidente da república, inclusive. Não é verdade? Então, o mercado está mais receoso. Está com medo, está procurando uma oportunidade, né? Ou está desinvestindo e voltando para a renda fixa. Então, aumenta, tende a acontecer isso, tá? Aumentar essa volatilidade. E o que é volatilidade, então? É o sobe e desce, né? Por exemplo, das ações. O sobe e desce, por exemplo, do dólar. É, o dólar também. Exatamente. Se, por exemplo, o mercado financeiro está acreditando naquela pessoa que está à frente das pesquisas, o nosso dinheiro tende a valorizar. E o contrário também é verdadeiro. Bacana? Então, volatilidade das ações, volatilidade do dólar. E, também, uma coisa que acontece é uma remuneração, às vezes uma volatilidade ali, e uma remuneração interessante nos títulos públicos. Principalmente, aí, nos títulos pré-fixados. Principalmente nos títulos pré-fixados. Então, fica atento a esse detalhe aí. Isso aqui não é uma indicação de investimento. Mas, fica atento a esse detalhe aí. Pode ser que ele faça sentido para você. Pode ser que ele faça sentido para você. Então, presta atenção. Em um período eleitoral, principalmente eleições para presidente, aumenta a volatilidade. Volatilidade é o sobe e desce dos preços. Dos preços do que, Michael Lima? Das ações, do dólar e da remuneração dos títulos públicos, que são acessados através do Tesouro Direto. Agora, nessa eleição de 2022, pelo menos até o momento, Lula e Bolsonaro, que são os candidatos que estão mais à frente, e aqui a gente não vai falar de política, a gente vai falar de eleição política voltada para um cenário de investimentos. Eleição política voltada para um cenário de economia, de finanças, de investimentos conservadores. E não de posicionamento de direita, ou de esquerda, ou de centro. Nada disso. Não é importante aqui ter esse posicionamento. O importante é você ter inteligência para você saber como você vai investir para ter rentabilidade e segurança nos seus investimentos. Dito tudo isso, Bolsonaro e Lula, que são figurinhas que estão mais à frente das pesquisas, eles são figurinhas... figurinhas, não quero minimizar os candidatos, é uma forma de falar aqui. Eles são pessoas... vai... eles são pessoas já carimbadas, isto é, são pessoas que já são conhecidas pelo mercado. Ou seja, o mercado, embora em um ano de eleição tenha mais volatilidade, mas o mercado tende a não se assustar tanto, porque Lula e Bolsonaro já são conhecidos. O mercado eventualmente se assusta, existe uma especulação, uma expectativa boa, ruim, uma desconfiança, quando existe um candidato novo, que ninguém conhece e não sabe o que pode vir a acontecer. Mas Lula e Bolsonaro, sinceramente, existem algumas falas aí do mercado, para um lado mais de direita, para outras falas do mercado financeiro, para uma questão mais de esquerda, mas ambos já governaram o país e já são conhecidos. O grande problema seria se nós tivéssemos uma nova figura, e aí sim, essa seria uma preocupação possivelmente muito maior do mercado financeiro. Bacana? E, de tudo isso, gente, eu vou dar uma opinião minha aqui, tá? Vou dar uma opinião minha. O Bolsonaro, ele mostra, ele mesmo fala, e ele mesmo afirma, que ele não entende de economia. Até eu percebi que os discursos dele têm melhorado o Bolsonaro, no sentido de que, quando ele vai lá para os debates, para as entrevistas, ele está começando a trazer alguns índices econômicos. possivelmente treinado ali pela sua equipe, né? E etc e tal. Mas, isso aqui é uma observação minha, não estou falando que fique claro que eu sou contra Bolsonaro, que eu sou a favor de Bolsonaro, não tem nada a ver, ou que eu sou contra Lula, ou que eu sou a favor de Lula, não tem nada a ver. Vamos ser inteligentes, gente. Vamos pensar em nós fazer o nosso dinheiro, multiplicar e proteger o nosso dinheiro, tá? Mas, então, uma opinião aqui, Bolsonaro mostra, e ele mesmo afirma que ele não entende nada de economia, e o Lula, cara, o Lula, ele entende de economia, mas do jeito dele, né? Com aquela certeza, com aquela filosofia, com aquelas ideias dele, tá? Repito, não estou falando que é bom ou que é ruim, mas esse é o cenário que a gente tem. Um cara que ele fala, olha, eu não entendo de economia, quem entende de economia é o Guedes, é o Paulo Guedes, né? E o outro fala, né, de uma forma que, como quem entende de economia, mas, claro, o que a gente tem que ficar atento, é que, independente desse candidato ou daquele, os números que são mostrados sempre são para beneficiar, para mostrar o lado bom da coisa, vamos dizer assim, e não o lado ruim da coisa, tá? Um outro ponto aqui que eu deixei anotado e vou falar para você, para a gente fechar com chave de ouro, é a questão da Petrobras, né? Então, a gente passou por um período aí de redução do SMS, redução do preço dos combustíveis, e a Petrobras é algo que está no cenário muito forte. Então, o que pode acontecer? Tudo que acontece com a Petrobras, parece que reflete no noticiário, reflete no Brasil, e, de fato, isso acontece, né? A gasolina reflete na inflação, por exemplo, né? Então, a Petrobras é uma empresa, sim, muito importante para o nosso país. E falando-se de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro, eu diria que o Lula, pelo que ele tem demonstrado, muito possivelmente ele pode alterar a política de preços da Petrobras e ele, muito mais possivelmente, ainda não vai privatizar a Petrobras. Isso é muito mais provável que aconteça. Por outro lado, Bolsonaro, ele tende a não alterar a política de preços, mas sim trabalhar com incentivos, enfim, e outras formas aí, né? Já se falou em distribuir dividendos para baixar o preço de gasolina, etc. E tal. E também, né? Olhando para um partido mais direito, no caso, o Bolsonaro, ele tende a privatizar a empresa. Tende a privatizar. E aí, sempre vem aquela discussão, né? Privatiza! Outros dizem, não, o petróleo é nosso. Eu acho que tudo tem que ser feito com inteligência. nenhum radicalismo privatiza e ponto, acabou e coloca na mão de qualquer um, funciona. E também não privatiza e deixa lá cabide de emprego, né? Não sei por qual motivo eu acho isso muito errado. Isso é uma opinião minha, tá? Servidores públicos são super importantes para o nosso país, mas eu acho super errado os super salários. Tudo que é salário acima de 20 mil, e pasmem, muito tempo o diretor de Petrobras ganhando mais de 100 mil reais. Não vejo necessidade dos super salários, né? Então, essa é uma desvantagem de manter a empresa pública, digamos assim, né? Assim, não é o foco da nossa conversa aqui. Eu acho que há vantagens e desvantagens, tá? Foi só uma frase aqui. Então, gente, resumo de tudo que eu falei. Eleições 2022 e os investimentos conservadores aumentam a volatilidade, Lula e Bolsonaro são figurinhas carimbadas pelo mercado e, no final das contas, eu acredito que, mesmo que mude a presidência, né? Que saia Bolsonaro entre Lula ou se mantenha Bolsonaro, que os ânimos logo, logo vão se acalmar e vai continuar tudo igual. Desde que eu me conheço por gente, Brasil tem... Brasil tem crises. Eu acho que tudo vai continuar igual, não vai mudar nada. O importante é você saber multiplicar teu dinheiro, criar renda e blindar esse seu patrimônio. Espero que você tenha gostado dessa série. Semana que vem tem uma série nova aqui no canal, então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e eu deixei um link aqui. Clicando no link, a primeira opção é para você entrar no meu grupo do investidor conservador. Esse grupo é administrado por mim, não é um grupo bagunçado, é assunto sério que tem lá dentro, tá? Tem o aviso dos vídeos, novos aqui do canal, e outros conteúdos exclusivos. E no segundo link, é para você clicar e fazer um cadastro para você concorrer a uma mentoria de investimentos individual comigo, se assim você desejar, se faz sentido para você se tornar um investidor de verdade, uma investidora de verdade, um investidor conservador e se faz sentido para você conquistar aí a tua tão sonhada liberdade financeira. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não esquece que na segunda-feira às 19h e 19min tem live aqui no canal. Te encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri